dizendo, companheiras e companheiros, os sonhos do ódio não vingam. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Deputado Angelim. Cumprimento a mesa e a todos e a todas. E quero primeiro dizer, fora Temer e fora Cunha, porque foi sob a liderança de Cunha que esta casa viveu um dos dias mais tristes da sua história recente, com aquela votação ridícula do processo do impeachment. É nesta casa que se vota, se analisa, todos os projetos de lei deste governo golpista interino do Temer, que mutila os direitos e conquistas sociais obtidos nos últimos anos pelos movimentos sociais e pela classe trabalhadora. Governo interino do Temer golpista que desconstrói as políticas públicas, quando quer colocar o limite de 70 anos de idade para a aposentadoria, se baseando na expectativa de vida dos centros mais desenvolvidos deste país, em detrimento do Brasil interiorano, que extingue a aposentadoria rural, que mexe, silencia os conselhos de direitos com a famigerada Portaria 16, que desconstrói o Conselho Nacional de Educação, que quer desmontar o SUS, que é um modelo para o mundo, que quer acabar com mais médico e, principalmente, mexer com Bolsa Família. Mas quero dizer que é um governo que acena insistentemente e prioritariamente para o mercado, para a elite empresarial e, principalmente, baseado com a equipe econômica, que tem essa falácia do superávit primário como seu caminho. E eu sou economista. Superávit primário é uma falácia. Para mim, o do Brasil não é de recursos, porque, nos últimos anos, nós temos pago 45% de tudo que se arrecada neste país, dá R$ 968 bilhões que foi pago ao setor financeiro, aos bancos, para amortização dos juros e a dívida pública deste país, e não o pagamento do capital. E isso dá para se resolver todos os problemas sociais deste país. E quem se beneficia é os bancos, que não gera riqueza, que não gera renda e apenas especula com os recursos dos impostos e da classe trabalhadora. Então, é bom se dizer aqui que é nos períodos de crise que mais se recrudescem as fazelas sociais, como a cultura do estupro, como a questão da homofobia e, principalmente, da violência contra crianças e adolescentes que está acontecendo no nosso país. E eu queria aqui fazer um apelo e um coro aos demais, que não é aqui nesta casa que a gente vai combater este golpe, não é nos nossos partidos, é nas ruas, nas praças, com o movimento social, e cada população deste país levantando bandeiras e um só, um só, fora Temer e volta da nossa democracia no nosso país. Obrigado. Deputado Angelim, acho que é isso. E nas falas a gente insiste nas propostas...